E essa casa é nova ai? Quase nova Eu espero sempre visitar Maninho Olha que ruim O Guga já consegue a eliminação Paguei uma Essa foi a porca né Tinha um solo aqui Caralho ainda bem que a pistola dele é ruim Eu não tinha acertado um tio de toca Tá dando a base ainda viu Vai rolar aquele churrasco Cara não morre cara Ah vai tomar no cu Dois tocos fora Dois tocos com mais um Mais um mais um Caralho Agora o top 100 jogadores Sempre existiu na renda Caralho Quer dizer que tu nunca viu O Fênix Top 1 do cada um por esse da renda Ah Tiro pegou na grana Que azar do caralho Peguei uma janela Nossa Tô convivido hein Granada Um Fogo no buraco Cuidado com a bang Mais fácil tu olhar as costas Dois costas Mais um Mais um Tem mais um Míssele 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 Ele abriu e voltou Segundo andar Segundo andar Tô praça Tô praça ai Acho que tem mais sala Tô vivo Tão 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 que eu vou pegar da sala Fogo no buraco Nossa Caio no meu pé Tô preocupado com o terceiro Tô Tem sala Sala ainda Tô ligado Menos 40 do Crowley Tem 1 e meia Esse da sala Menos 40 O 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 Tô 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 de meia a dirame Tô esha uma Matada Você cumpede Tá janela eu vivo Eu tô com um de vida Vai matar 20 Vão frear aqui Pra garantir aqui Ah mano A коли Cagou Matheus 50 Olha Taca o ruschan Taca o rushan Vai subir ai O cara aqui do time Tá no segundo andar Já Não tem grade não Viado Pode I Está precisando de XP, KD ou distintivo na sua conta? Acesse a descrição e entre em contato com o Kazuya e XP. Já está ciclando, não sou natural, 99 de 1, caralho, e meio, que isso cara, o cara está camuflado, 99 de 1, não sei cara, o cara morreu aqui da neva, base, 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 bateta, ah, ele é um desgraçado, está jogando um item com ele. Eu apaguei a live de ontem. Não, 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 não. Ah, a gente patei essa nota. 99 do cara mande alto. Gravei, gravei três, dois fregas, e eu estava bom agora. isso cara deve tá dando bomba lá já né ah tá com o nec B e eu já pensou em jogar Valorant A missão nunca te reachogada Tá base, afunda, afunda Onde vira? 40 Tá conseguindo pegar a lenda 4 Ah, muito fácil Não dá pra ficar com ele nem um pássaro Já frio mesmo Tá dando na esquerda esse pão Ganada Parada, parada Ganada de fumaça Ai meu deus Até fechar o jogo aqui pra não bugar nada Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping, lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom 5 no pix a cada kill? A cada kill Eu vou... Eu vou jogar um modo HS então Eu sou otário agora Simples assim Caralho Eu fui salvar a Mula Bomb Eu ainda me foda Se eu fazer 10 kills de M700 Você vai mandar 25 reais então Não, é isso que você tá me dizendo Não, é isso que você tá me dizendo Fogo no buraco Ai o cara me deixou com um de vida cara Porra Ah isso foi um sucesso Fogo no buraco Bomba plantada no Bomb B Cuidado com a Bang Já foi um sucesso Apagar toda a dieta, suplementação, ergogênica Tá ligado? Cara, fundo B aí cara Mira fundo B cara Fundo B caralho Porra moleque Tu é burro Meu Deus Eu vou perder um round Cristo Caralho Z8 Põe Voip nisso Caralho Round lixo Caralho mano Bruna O Forte 21 mandou 10 reais Obrigado Bruna Emanuele eu te amo Tá aí assistindo Hein? Como que é? Calma aí Emanuele eu te amo Tá aí assistindo Tá aí mano Emanuele Mano Bruno não te ama Emanuele Manda um te amo de volta aí Com 20 no Pix Pô Pra dobrar e você provar Que você ama mais ele Que ele te ama Entende? É tá aí manuele Faz a boa aí ó Mano Bruno te ama cara Sem você ele não vive Emanuele O que que... Como? Ele tá aqui Cara porque meu time é tão ruim Por quê? 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 Bora lá cara vim pro ar Desgraçado Afunda eu merda Emanuele Transcrição e Legendas Pedro Negri